Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da página Luxos de Bebê Bordados e a pedido de algumas amigas seguidoras aqui do meu canal no YouTube pediram para eu ensinar a fazer a toalha com o capuz e essa daqui vai ser forrada então eu já adiantei, eu já fiz o bordado dos dois lados, já fiz o recorte mas eu vou explicar para vocês como que foi feito então essa parte aqui, que é o capuz, ele fica aqui na lateral, né? então eu recortei aquela bainha que fica aqui, eu cortei ela fora aí eu vim aqui, eu fiz um molde, não reparem que o meu molde já está bem surrado, é de tanto usar então eu fiz um molde aqui e a medida desse molde é 24 por 22, ela é para cortar dobrado o tecido podem ver que tem criança em casa, né? Rabiscada e rasgada é sinal de criança então eu cortei 24, coloquei o meu molde e cortei dobrado cortei dobrado reservei reservei aí eu também na fralda eu fui lá e também cortei, usei essa mesma medida que é o 24 por 22, mas dobrado, então ele fica 24 de altura por 44 e pegue a redonda e passa a costurinha mesma coisa vai ser feita aqui depois de bordado daí no caso é a do avesso, né? aí você vem, arredonda aqui e passa a costurinha aí eu vou fazer isso daqui a pouco e vou mostrar para vocês como eu faço essa parte e aqui a faixinha eu cortei aqui foi 4 centímetros e aqui foi 3 e eu também recortei toda a bainha feita nessa parte de cima aqui, ó eu recortei tudo, tá? mais ou menos deu para vocês entenderem até agora então eu cortei aquela faixa que fica aqui na toalha eu passei a tesoura, eu cortei ela inteirinha e também cortei a bainha que é onde a gente tira o capuz ok? então aqui eu já passei uma costura também e agora eu vou montar o capuz vou mostrar para vocês como que faz tá bom? daí eu já venho mostrar aí então meninos, continuando aqui eu coloquei já essa faixinha e depois eu costurei aqui então eu vou virar agora ele vou deixar do avesso e esse daqui eu vou deixar do lado certo o forro eu vou deixar do lado certo que agora eu vou colocar é que com uma mão só não dá para mostrar para vocês eu vou colocar o forro virado para o lado certo aqui dentro aí aqui dentro vai ficar direito com direito aqui vai ficar direito com direito eu vou alfinetar eu vou alfinetar daí eu já volto para mostrar para vocês de novo então aqui está tudo alfinetado para começar certinho eu começo aqui da costura com costura a costura da toalha com a costura do forro tá dando para entender será gente agora eu vou passar toda a costurinha e deixar aqui um espacinho aberto para virar eu já mostro para vocês como ficou ó está toda costurada lembrando que está direito com direito tá para dar certo tem que estar direito com direito ó aqui fora é o lado avesso e aqui o lado avesso para dar certo aí eu deixei aqui uma abertura deixei marcada uma abertura para mim desvirar eu recortei aqui as pontinhas essa e essa para desvirar eu vou desvirar e mostrar como ficou então está aqui o capuz pronto costurado e passado mais uma costurinha de segurança aí agora aqui a toalha eu achei o meio dela é onde eu vou colocar o meu capuz aqui pela costura eu já sei que aqui é o meio então olha a posição agora eu vou alfinetar tudinho aqui e vou passar uma costura reta e depois eu vou passar um zigue-zague para ficar bem preso então eu já preguei o capuz e agora eu venho colocando a fralda porque essa daqui vai ser forrada como eu falei para vocês se não fosse forrada já começava a passar o viés todo em volta mas como a cliente quer forrada então vamos pôr a fralda aqui eu esqueci de falar eu arredondo as beiradas uso de molde aqui um cone de linha porque na hora de você passar o viés ele fica melhor para passar então aqui ó alfineta todinho em volta a fralda todinho e eu como eu falei para vocês no início eu corto essa borda aqui em cima a bainha porque na hora de passar aqui ó fica muito grosso se tiver a bainha fica muito pesado porque ainda tem o capuz que já está grosso e a minha máquina como ela é doméstica ela é fraca ela não aguenta e aqui ó a fralda ela sobra um pouco então o que sobrar nesse caso aqui essa aqui vai sobrar aqui também é só recortar depois o que sobrar e aí você vem passando viés em volta de tudo tudo eu passo inclusive ele na beiradinha do capuz tá bom então é isso eu passo uma costura de segurança e depois eu venho passando viés tá bom eu vou estar encerrando o vídeo por aqui porque infelizmente já é hora de almoço eu preciso fazer almoço porque tem marido para chegar filho da escola para chegar e filho para mandar para a escola também então eu vou estar encerrando por aqui tá e aí depois vocês assistam o vídeo dela pronta que eu vou estar mostrando junto com as outras peças tá tô lembrando só passar a costura e depois vim passando o viés o viés aqui tem eu passo ele assim ó eu deixo ele dobrado ao meio e costuro uma vez só assim ó e venho vindo passo uma costura só eu não faço assim vem aqui do avesso não nesse caso vem aqui do avesso passa uma costura aqui depois desvira e passa aqui nesse caso aqui eu já tentei ele fica torto então tem que ser passada uma vez uma costura só já costura assim tá bom qualquer dúvida que você estiver menina vocês podem estar me chamando aí que eu respondo pra vocês tá bom espero ter ajudado sinto muito de não poder levar até o fim o vídeo porque quando eu desligo o celular essas pausas que eu dou ele vai acabar desligando totalmente o celular e eu não quero perder o vídeo tá e eu tô com problema na bateria também que a bateria não tá segurando carga tá mas eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa vocês me chamam tá bom meninas eu fiz de coração sabe espero que tenha ajudado vocês pra ter uma noção de como fazer ela forrada e como falei podem me chamar que eu respondo as dúvidas tá um beijo a todas as dúvidas as dúvidas as dúvidas